Queimaduras? Sim, todo queimado. E agora vai tirar férias? Pode passar. Dumi, o que é isso? Ele quer fazer uma homenagem para os seus pais. Eu quero ir para o Egito. Egito? Dumi, isso é impossível. Bolas de grão de beco. E por que então nós estamos aqui? Lanterna, púlsula, pecaleta. O que é essa lista de compras? O Sr. Krabbel me deu. Se a gente vai caçar o tesouro, temos que ir preparados. O Egito é um país cheio de mistério. Às vezes demora um pouco para desvendar esses mistérios. A gente vai encontrar esse tumor. A gente não vai embora sem encontrar o tumor deles. Você é o melhor amigo do mundo todo. A tumba de Ashnetut é um lugar muito perigoso. Está cheia de armadilhas. Então eles não podem ir lá. De jeito nenhum. Eles já entraram. Isso é totalmente impossível. Dumi, a múmia. E a tumba de Ashnetut. Vamos! Não, não. Pare. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.